Vamos nos respeitar, e eu respeito mesmo a sua opinião. Também podemos respeitar a opinião dos outros que disseram que não fui. Houve esse contrato, por quê? Quer dizer, que estás aí já longe, que não, tem um segredo, não. Se realmente estás do nosso lado, primeiro que você devia conhecer quem é o líder dessas mamãs para chegar aqui hoje. Então, você devia me contestar. Epa, quando dissemos que vai devorar do bem, essa pura parte, que quer dizer, vamos interagir. Sempre um pouquinho, não sei talvez qual é o que você vai fazer. Mas, bom dia, pessoal. Olha, estamos cá no Ramiro's, Laurinda Gouveia falando. Estamos aqui no Ramiro's, e acompanhando a situação dos camponeses, temos aqui vários espaços, mas espaços muito grandes, como vocês podem ver. Todos esses espaços foram ocupados pelos governantes deste país, com as pessoas lá dentro. Temos um espaço mais à frente, que eu tentei fazer o vídeo ontem, mas não consigo publicar. Tem um... Não sei se vocês estão a conseguir ver uma vedação grande. Essa vedação começa na praia, mais ao fundo, estão a ver aí o mar. Começa lá na praia, e vai desaguar no... Quase... Quase ao Quasa Sul. Epa, é já Quasa Sul, né? E pronto, esse espaço foi dado para Ana Paula dos Santos, do seu esposo. Foi um presente do José Eduardo à sua mulher. E como vê, só tem muitas árvores lá. Tem seguranças. Os militares estão lá dentro. E pronto, lá tem água potável. Mas o bairro do Ramiro's, o Benfica em si não tem água potável. E lá só há essas condições, porque tem gados lá dentro. Tem bois. Os bois têm mais valor do que o povo. E, como podem ver, todo esse espaço... Houve um espaço até que nós passamos ontem, em que, segundo informações dos responsáveis dos camponeses, a dona Isabel e o senhor Paulo, é um espaço de um dos familiares do Raskova, o falecido. E há informação de que, quando ele estava como governador, isso era um caos. Todo e qualquer governante tinha legitimidade sobre esse espaço. E nós estamos aqui hoje, vão poder curtir o direto. Estamos já aqui, parece que o governador ou administrador daqui do Ramiro's virá para aqui hoje ceder, ceder algumas megalhas aos camponeses. Mas eles estão descontentes com isso, por isso chamaram-nos, solicitaram-nos, no sentido de nós estarmos aqui a fazer essa cobertura. Mas é isso, são espaços muito vastos. Os camponeses têm aqui as suas lavras. Muitas lavras foram destruídas por eles, para meterem essas paredes, esses cercos. E pronto, há isso. Não tem comida, não tem nada. E até a terra está a ser recebida. Então, nós estamos aqui a dar cobertura a essa situação. E acreditamos que só é possível, como vocês podem ver lá ao fundo, só é possível, os outros camponeses vão chegando. E só é possível nós estarmos todos, todos unidos. Então, o caso deles é o nosso caso, é o caso dos angolanos. E nós estamos aqui a acompanhar. Então, fiquem ligados e ligadinhas, que a qualquer momento viemos com mais informações e algumas entrevistas. Eu vou só chamar o Jaime MC, ou a Marinela. A Marinela é uma das nossas companheiras também feminista. E a feminista veio acompanhar. E a Tia Isabel. Vamos aproveitar a internet. Pelo menos hoje, estamos com uma internet minimamente fixe. Então, eu vou pedir a dona Isa, a dona Isa, a mana Isa, que é para dar algumas informações. Hoje estamos com uma boa internet. Então, vamos tentar aproveitar e falar um pouco sobre toda a situação que está aqui a acontecer. Estamos direito para centrar a Angola. Ok. Eu sou a Isabel Neto. Ok. Eu sou a camponesa desde os sete anos de idade. Ok. Nós viemos aqui com uma caravana dos antigos combatentes mutilados de guerra em 1981. Ok. E aqui é a nossa terra, aqui nos Ramiro, nessas matas, onde nós cultivávamos com nossos pais. Então, daqui aos anos passados, o camarada José Eduardo dos Santos, junto à sua mulher, Ana Paula dos Santos, receberam-nos esses espaços. Aquele lá, que eu já vos mostrei. Está lá! Vai mesmo até... Do mar é quase até... Do rio quase. Ok. Então, ficamos com esta parte. Nós cultivávamos esta parte. Depois apareceu o camarada... E quando é que aconteceu isso? Quando é que a Ana Paula recebeu esse presente? É em 1996. Aquele espaço? Esse espaço. Em 2004, porque onde ia o José Eduardo dos Santos, levava a caravana dos seus ministros. Seguiram também outros ministros. Veio o camarada Desiderio, que era ministro dos petróleos naquela época. Ok. E veio também, nos tirou nesta parte. Alegando que tinha combustível para explorar. Ok. Então, nós retiramos. Ninguém impede um bem do país. Ok. Então, fomos para nossas casas. Em 2004. Mas vocês não foram... Não foram... Não houve um subsídio ou... Não houve nem sem quansa. Ou uma indemnização, uma vez que vos tiraram do espaço onde vocês cultivaram. Não houve nem sequer sem quansa. Ou pelo menos dizer que você arranca a tua maniocca, leva a mim. Abandonamos porque aqui tem petróleo. Em 2015, é quando apareceu um maiole chamado Tivela. Foi conversar com o Desiderio. Porque do 2004, que o Desiderio recebeu isso nas camponesas, a 2015, nunca fez lá nada. Simplesmente havia trago. O grupo dos cubanos vedaram isso. Puseram o arame. Vedou, vedou aí do fundo, do fundo. Mais tarde, isso ficou já um esconderijo dos bandidos. Matavam os bandidos. As pessoas em Luanda vinham botar aqui. Às vezes que queimavam as pessoas aqui. Assim que viu o mais velho Tivela, foi procurar o camarada do Desiderio e conversou com ele que aquelas terras que você abandonou aí, está a ser assim, 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 assim. Nós vamos voltar nas nossas terras. E ele disse que podem voltar. Aí voltamos nas nossas terras. Esse Desiderio era o quê? Era ministro dos petróleos. Ah, ok, ok. Desiderio Costa. Lá em cima, lá, tem lá também terreno. Dali também quase, mas já tem ruio quase. Aqui é da Fátima Jardim. Ok. Ministra, naquela época também. Tem também terreno do Amário Tati. Tem também terreno lá embaixo, já na Baixeira. Aqui é do ex-ministro dos transportes, o Tomás. Quer dizer, aqui os ministros vieram, repartiram as nossas terras, as terras dos camponeses. Cada um levou lá a parte dele. E nós nos deixaram vazio. Aqui no Ramiro. Simplesmente só naquela, na sede do Ramiro. Senão essas matas todas foram tomadas pelos ministros. 2015, o próprio Desiderio deu-nos a resposta que podem voltar na Baixeira. Voltamos, começamos a cultivar. Aí cultivamos de 2015, 16, 17, 2018. Em março, só assustamos as máquinas. Entraram três máquinas, oito carros da polícia. Começaram a nos tirar aqui, a Ponta Peus. Saiu a mamãe, Fátima, que levou chapadas na polícia. Mas é cotido. As máquinas entraram e destruíram as nossas lavras. Ao reivindicá-la, mandaram um carro I-10, que veio me atropelar, que partiu esse braço, que até hoje em dia está aqui, cicatrizes. Foi um I-10 que me atropelou, que foi mandado num cheque, num comandante da polícia. Então, é a situação que estamos a viver aqui no Iramino. Depois, o próprio Desiderio apareceu, tirou uma parte que disse que era dele e deu-nos essa parte de 150 hectares. Ele escreveu, nós temos documentos que estamos a dizer, temos documentos comprovativos, que é autenticado no cartório. Pegou 150 hectares, ele disse, esses 150 hectares, senhor Tivela, divide nos seus camponeses. Pronto. Não, no ato da divisão, pegou o senhor Tivela também, 20 camponeses ou 30, isso é o que ele deu. O restante não deu, que somos nós que estamos aqui. E pegamos aqueles papeles que é comprovativo, que diz que o senhor Desiderio deu os 150 hectares para nós, e o Desiderio recebeu uma parte também de terra que ficou para ele. Viemos retomar as nossas terras. Nem com isso estamos a receber telefone, mas de ameaça, porque o PGR está ligado, porque o administrador disse que o povo tem que se retirar daqui. Agora, a nossa pergunta é esse, vamos a onde? Vamos se retirar daqui, vamos a onde? O senhor Tivela, quando lhe deu esses 150 hectares, chamou o povo para dar um lote de 20 por 30. Eu, a minha lavreira, de 200 por 100. Uma lavra de 200 por 100. Para poder te dar uma parcela de 30 por 20, nós negamos. Levamos o caso, constituímos o advogado, nem com isso. Por isso é que nós, a semana passada, viemos retomar o nosso espaço dos 150 hectares, que é direito dos camponeses. Mas mesmo assim, o administrador Moanza convocou-nos sexta-feira, para hoje, segunda-feira, ter uma reunião com ele. Não sabemos o que o administrador quer, porque nós só queremos os 150 hectares que o senhor Desiderio nos deu. Não vamos falar daquilo que o Desiderio recebeu, já que ficou tudo para ele, não. Cortou uma parte dos 150 hectares que nós queremos. É onde nós estamos reassentando os camponeses. Essa é a realidade que estamos a passar aqui novamente. Sim, ontem mostrou-nos um espaço que era onde capinavas. Pode-nos falar um pouco daquele teu espaço, o que é que tinhas lá, o que é que fazias. O meu espaço é aquele quintalho. Está a parecer aquele quintalho. Ok. Aquele quintalho que está lá. Segundo o guarda que está lá, é o quintalho do primo como irmão do Gascova. Construíram o quintal com a casa, conforme está ali. O Gascova é? O ex-governador de Luana. Porque essa rede, quando nós fomos lá, assim que estavam a estragar nossas mandiocas, fomos até o palácio. Lá no palácio, deram os militares da UGP nos conduzir até no governo provincial. Aí estávamos no governo provincial a fazer a manifestação. No governo provincial, deram os polícias, nos conduziram até no parlamento. Chegamos lá no parlamento, disseram que não, esse problema tem que ser no município. Voltamos para lá mesmo. Dia seguinte, alugamos os carros com as mamães, fomos no município. No município, deram a esperança que iam resolver. Afinal de contas, só estavam metidos lá os maringones, os tubarões. Ok. Mais tarde, quando viemos apanhar o chefe de destruição das lágrimas dos campos, ele disse que a minha rede é grande, vocês podem se queixarem, não vão conseguir. Até que é verdade mesmo. Nós íamos buscar a TVzinho, a TVzinho não passou a imagem. Fomos recorrer em outras televisões, apagamos a deslocação, fizemos tudo, não passa a imagem até hoje. Então, acreditamos no que estão metidos lá homens grandes de costas largas, fetalhos de marimbona. Então, na minha lágrima, eu estava fazendo aquilo aí, uma quinta, preparar a minha velhice, porque a idade que eu estou com ele, a idade que eu tinha, já tenho filho, agora já tenho neto, não tinha neto, agora já tenho, graças a Deus, dois netos. Então, preparei ali um monstrocito, meti lá 27 árvores de mangueira, tá aqui as camponesas, a única pessoa nesse território do Ramiro que tinha uma lavra cheia de plantas, e a minha, 27 árvores de mangueira, quatro abacateiros, quatro figueiras, um cajueiro, e uma almera. E não se falava das mandiocas, mas foi destruído em um dia na máquina. Eu apanhei a atenção, e por isso estamos a reclamar, que houve prejuízo, houve danos, e até aqui não estão nos deixando à vontade, e hoje mesmo assim estamos a esperar o administrador Muanze. Quer dizer, quando estavam a destruir aqui a produção dos camponeses, o administrador que estava aqui no Ramiro era o Lito, e o Muanze era administrador da Barra de Coanda, mas ele também apoiou, ele também acompanhou, porque nesses oito carros da polícia aqui, cobriu, que fez corta das máquinas para destruir as, a produção dos camponeses. Estava lá também o carro da Barra de Coanda, quem mandou o administrador Muanze. Então Muanze não está ausente disto que aconteceu aqui. Hoje em dia, hoje, sábado, segunda-feira, Muanze quer vir falar com a população. Estamos aqui à espera dele, para ouvir o que ele quer, falar com a população, porque nós não estamos a tirar coisa de ninguém, nós apenas voltamos nas nossas lávras, porque nas lávras encontramos o lino, que é o sogro do Tivela, trocou as lávras das mamãs com os carros. Este terreno que está aí, podemos chegar lá, é o terreno que o lino trocou, vamos chegar lá depois, é o terreno que o lino trocou com o carro, um IAS, três lotes. Atrás tem um terreno que o lino trocou com o carro, que ele está andando com ele, um V8, um jipe, trocou com o carro. Aqui embaixo tem um senhor, naquela hora que estávamos no tribunal, ligou que ele tem 27 lotes aí, que ele vendeu, é o João Lino. O filho do Maio Verde Tivela, chamado Cubano, vendeu 70 lotes ali, quer dizer, o terreno dos camponeses, estão a vender, estão a trocar com o carro. E os próprios camponeses e as camponesas estão aí a reclamar o seu direito. Este é o apelo que estou a deixar. Também ouvimos que a atual administradora de Luanda esteve cá. E qual é a solução que ela deixou? Ouvimos também que ela tem um espaço aqui. Pode nos explicar um bocadinho se essa informação corresponde ou não, é verdade? Eu do espaço não domino. Está, estava. Logo que ela chegou, logo que ela foi nomeada como a governadora de Luanda, ela visitou o rameiro, no qual onde foi, lhe é dado a preocupação da água. Eles disseram que ele vinha do Capecua, do terreno do Capecua, um bocadinho atrás deste. Ela ia lá, no regresso de lá, passou por aqui, então, ela veio secretamente, não veio assim publicamente, não. as pessoas que lhe receberam, foram lhe mostrar lá no fontenário, e lhe puseram a preocupação da água, porque desde que estamos aqui, 81 até hoje, nas torneiras não juravam. Mas os bois da Ana Paula aqui, nesse quintalão, tem água. A população não tem água. Tem água com os bois, os animais da Ana Paula. A população, que são natos daqui, que são mesmo os próprios angolanos, não tem água. Então, ela disse, nos deu a esperança, que daqui a dois meses, vou resolver o problema. até aqui, desde que ela foi. Essa é a situação que nós vivemos cá, nos ganhamos. É tudo. Obrigada. Vamos continuar. Vamos falar um bocadinho com a Marinela, para nos falar um pouco desse, o que ela acha sobre essa atitude, dos nossos governantes. Tal conforme acostumamos a dizer, temos aqui, essa apenas é uma das provas, de como é que os nossos governantes, exurpam as nossas riquezas, até aquilo que é próprio, para a nossa subsistência, eles tiram. E hoje, a Ana Marinela está aqui, e gostaríamos de ouvir um pouco, antes de falarmos com outras camponesas, o teu ponto de vista, o que é que achas sobre isso? É uma situação bastante frustrante. É uma situação extremamente frustrante. porque tu vês que essas coisas já não têm nada. Essas coisas já não têm nada para além das terras, que estão aqui desde 1981. E, nesta época, em 81, em 89, houve uma política de terras, que visava dar terra aos nacionais, aos angolanos, para que eles pudessem trabalhar, subsistir. E, então, depois, essa terra passaria a ser da própria pessoa que está aí, que cultivou, que capinou, porque eram tudo matas. Nós chegamos aqui como filhas, né? Eu sou filha de uma camponesa, sou neta de camponesa, descendente de camponesas. Você chega aqui, a terra da minha mãe foi tirada. Foi arrancada completamente por quem já tem muito dinheiro. E aí, e aí, e aí,